Olá pessoal, eu sou Anderson Gonçalves e tenho um canal especialmente para você que gosta de bike Pessoal, hoje eu descobri uma trilha irada aqui de moto e vou descer com minha bike aqui violento Fique ligado aí Inscreva-se no meu canal, ative as notificações e deixe seu like Tamo junto Fique ligado 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 Fique ligado